Mano, o Regi Cara, tudo que tá sumido aí apareceu, ó, o boladão Só show, só fé Só os loucos Tá chaveiro Chaveiro de poupeta Chama Viu, boys? Vai atrás, Viu, boys Tá lenta na Fraser Manja ele, viu Só a pala do boladão, rapaz Mocinha, viu, Borges Aí o que mais conhecido como chaveiro É o PQN, tá na alça Cuidado do PQN Só os loucos, viu E o pico tá voltando O pico tá voltando Cada semana em um lugar diferente Já tá perdido Cortei a cabeça Ó o bordinho Regi do grau É uma dificulta De poupeta De 160 De freezer Só ralada Mão no chão Desgrão, ó o pneu dele A velocidade tá girando, rapaz É uma chaveirinha Chaveirinha o que? Chineizinho É isso, rapaz Ó o talento dos caras Chama a fio Hoje é festival de Fraser, viu Ó a fila de grau Passou um Passou dois Três, quatro Cinco Bicho, ó a bala Bala de ladão Bota ele, viu Toma fio Caladinha Só os loucos Fica esperto que aí Pô, vem de lá, ó Boladão, só na bala Dá uma mal Não tem até coisa Se botou de mão Não aguenta Chineiz Cuidado, chinês Mão no chão Essa dá até Pra tirar um print, viu Pezinha Preparando, vai? Ó o boladão Mandando um salve Viva maloca Mandar um salve aí Pros quarenta mil inscritos aí É nós, tamo junto Quarenta e um Quarenta e um Burilo Mandando um salve Boges Gostou a cara Cuidado, Boges Ele quer passar muito de marcha É bicho, é bicho Chaveiro Com pé na alça Capacete rosa Só os loucos Toma Olha, rapaz Olha na peixe, viu Que é isso, rapaz Os motos se encontrando no draw Toma aí, ó Soltando a mão direita Pegando de novo Boladão Toma um vinha no tanto E toma ele grau Toma ele corte Mais um domingo de treino aí Rapaziada reunida Molecada Amalocada Os maluquinhos Reunida aí Só treino Só evolução Só progresso Chamando um quebrão a fez Mas me sobe É grau 2018 que fala, é Grau 2018 Chinês Só nas bases Só nas bases Vamos pegar ele Mandando um salve lá pros matos E aqui é o local Aqui quem é Aqui quem é mais antigo no canal Conhece esse local aqui, ó Nunca mais a gente já vim treinar aqui Hoje resolveu vir fazer aquele treino gostoso Que você gosta Chama fez, é? A bala de réia, rapaz A bala de réia é doido Só fiquei, hein? Tô lá em pézinha Mal Só o louco da hora Eu tenho que dar uma palma no vídeo aqui Pra dar uma espontada É pra onde fica o senhor Mal do grau Os caras parou de descansar Pra descansar ali, foi? Tô roubando manga Só o louco É isso aí, galera Como você viu no título do vídeo Fiz uma musicazinha Fiz uma musicazinha Fiz uma musicazinha Vou soltar aí No final do vídeo Que é mais ou menos assim, ó Vai ficando por aqui E é mais ou menos assim a música Eu não sou nenhum cavalo Pra tu vir me botar a cela Quando tu sai pela frente Vem outro e pula a janela Se é um homem fiel Que da vida tu espera Toma o chinês Já entrar no zerinho Só os louco, tio Preado RL Tá mais treadão RL Pra acreditar Maloqueiro nato Os caras barulhinhos Os caras cansou tudo E é isso aí Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilha com os parceiros aí Da quebrada E é nós Tamo junto Valeu Isso vai Ei, novinha